Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Adele, aqui do canal Deixando Rastro E o vídeo de hoje vai ser os favoritões, gente, de agosto Sim, os favoritos, todos os cheirosos que eu mais usei Agora nesse mês, né, de agosto Mas, assim, eu usei muita coisa em agosto, usei bastante produto Eu tenho bastante produto, assim, pra usar, né E eu acabo que eu tenho que meio que dar uma revezada, assim, no mês Eu separo algumas coisas pra usar E no outro mês eu separo outras coisas pra usar É bom, assim, quando a gente tem muito hidratante, muita coisa, assim, produto de cabelo A gente ir revezando no mês, né, e testando e vendo o que que se encaixou melhor ali com o nosso estilo O que a gente mais gostou, né, pra gente saber o que a gente vai comprar de novo ou não, né Eu vou começar, como sempre, né Eu vou começar aí pelos produtos de cabelo, né E primeiramente eu vou favoritar aqui, gente O Scala Bomba de Vitaminas de Abacate Que eu fiz, fiz na, teve uma comprinha, né, um vídeo de comprinhas Eu vou deixar passando aí no card pra vocês Que eu fiz e comprei ele faz menos de um mês E eu tô, assim, gente, apaixonada Eu tô apaixonada, sério Esse produto, ele é muito bom, gente Eu fiquei encantada justamente pelo preço também que me atraiu muito E eu pensei, assim, eu tava... Eu realmente paguei a língua com esse produto aqui Porque eu achava, assim, nossa Sete reais uma máscara, né Dez reais num kit de shampoo e condicionador Não vai ser bom, né Vai ser aquela coisa de farmácia normal Mas não, gente Esses produtos aqui Esses produtos aqui são muito bons pro meu cabelo Foram muito bons pro meu cabelo Assim, o meu cabelo, ele é ondulado Né, o natural dele é ondulado Eu já fiz, eu costumo fazer selagem no cabelo e tudo Mas ele é ondulado Então, assim, pro meu tipo de cabelo deu super certo Ele sela as pontas E esse shampoo aqui, ele é o tipo de shampoo que Além dele deixar o teu cabelo bem limpo Ele vai dar aquela hidratada, sabe Aquela maciada Ele não vai ser porque tem shampoo que ele tem aquele efeito super limpeza Nossa, aquele shampoo limpa bem Chega a ficar brilhoso de tão limpo, né Então, ele tem isso Só que ao mesmo tempo que ele tem essa mega limpeza que ele faz no cabelo Ele também tem uma... Ele deixa hidratado Ele não deixa ele ressecar E isso já me atraiu muito nesse shampoo aqui, gente Sério Porque eu tenho o costume de... E o cheiro me agradou bastante, tá Me agradou bastante Não é aquele cheiro... Ai, muito cheiroso Mas ele é cheiroso, gente Ele é cheiroso Ele lembra, assim... Ele lembra como se fosse um doce de abacate, sabe Ele é bem cheiroso E eu gostei muito E vou comprar de novo, sim Com certeza eu vou ficar usando Até porque essa linha aqui, ela ajuda no crescimento, né E é o que eu tô buscando Ele é 100% vegano, né 0% aqui de origem animal E são sem sal, né A máscara, a mesma coisa A máscara é muito boa Eu tava usando, né Testando os dois Eu tô testando outros produtos de cabelo também Mas eu favorito nesse mês de agosto, com certeza A linha toda da Scala Bomba de Abacate Olha, gente A Scala Ela tá melhorando muito os produtos, viu Tá de parabéns aí Sinceramente E o bom Eles continuam com um preço acessível Pra muita gente, né Muito acessível o preço E a qualidade, ó Muito boa De cabelo ainda Eu vou falar sobre o Capsulin, né Esse aqui é da marca Capsulin Esse defri... Defri... Defrijante Esse defrizante sem sal, gente Pós-química Ele é indicado, né Pra cabelos quimicamente tratados, né Com alisamentos, relaxamentos Permanentes e tinturas É o meu caso, né Eu faço selagem Eu já fiz progressiva Mas eu quase não tenho mais progressiva no meu cabelo E tintura, né Eu uso luzes, né No cabelo Mechas, então É ideal É ideal Esse... Esse... Ele tem cheiro de açaí Pra mim, esse produto tem cheiro de açaí O cheiro não me atrai muito Confesso que não... Não sou muito fã, assim De cheiro de açaí Né Eu gosto Gosto de... Mais de comer mesmo açaí Tomar, né Mas eu comi a fruta Mas, assim Sinceramente O cheiro de açaí Já não é muito A minha praia, não Mas esse defrizzante Ele deixa o meu cabelo Muito bom de pentear, sabe Ele deixa aquele efeito mais macio E fica... E deixa, assim Parece que ele ajuda no meu ondulado Sabe Quando eu quero aquele cabelo Bem ondulado Bem... Bem seladinho Bem, sabe Bem todo... Reconstruídozinho Ele me ajuda muito Eu uso ele Tipo como se eu usasse É... Um creme de pentear, né Até porque ele é sem enxágue, né Eu uso, né Eu lavo meu cabelo E quando eu vou pentear Eu dou uma ousada nele E... Deu muito certo E esse aqui Não é o primeiro que eu compro, tá Esse aqui já é o meu segundo pote E eu vou atrás dele de novo Com certeza Porque ele... Favorito aí de agosto E de hidratante Deixa eu segurar vocês Vocês estão balançando Voltando Sim, gente Eu usei muito nesse mês de agosto Esse hidratante leite de aveia Aqui da Davene Ele é bem antigo, tá, gente Aqui tá dizendo Leite de aveia Esse aqui é o clássico Tá O clássico já Que é de aveia, né Intensa hidratação aí Intensa pele extra seca Da Davene 180 ml Eu amo esse frasco, gente Eu amo esse frasco Eu amo esse cheiro Ai, é um cheiro que me agrada tanto Eu gosto tanto desse cheiro Só que assim Ele não é aquele cheiro Normalmente que eu... Eu tenho muitos hidratantes assim Que tem um cheiro até de comida Gourmand Não Ele tem um cheiro de aveia, tá Só que ele tem alguma coisa nele Que me lembra flor de laranjeira Alguma coisa nele me faz lembrar de flor de laranjeira Tanto que eu até uso ele Eu costumo usar ele junto com o Ilia Da Natura Eu costumo usar eles dois juntos Porque ele me lembra um cheiro de flor de laranjeira É pura aveia, né Aqui diz que é pura aveia mesmo Mas ele me remete a isso E eu gosto muito desse hidratante, gente Esse aqui já não é o primeiro frasco que eu tenho dele Mas ele é muito bom Muito bom A hidratação dele é boa Ele não tem aquele creme assim Meio... Muito grosso, sabe Assim Ele é um pouco líquido, sim Mas a hidratação dele é excelente, tá Deixa eu passar aqui pra vocês verem Logo seca Seca e fica aqui Aquela hidratação bem legal na pele Nossa, pra passar assim Tipo, depois de um dia Eu gosto de usar ele assim Por exemplo, se eu for um dia Que eu me expus muito ao sol Assim, com os ombros no sol Tipo, se você for pra uma praia Um engarapé E que você pegou muito sol E teu ombro fica muito ressecado, né Ele tem muito essa cara, sabe De hidratante assim, pós-sol Porque ele dá mesmo aquela umedecida Tira todo aquele ressecado É muito bom Muito bom Eu gosto muito e aprovadíssimo Ele tem um cheiro que me lembra o passado, sabe Me lembra infância Ai, muito bom O outro que é um favoritão Gente, eu tenho até Dá até medo de cheirar ele aqui Nesse vídeo Porque se eu cheirar ele Eu vou querer só ficar cheirando ele Mas eu vou cheirar mesmo assim Gente Ai, gente Que hidratante cheiroso Gente do céu Esse aqui é o Dovo Delícias Care Acho que é assim que se pronuncia Delícias Care Proção hidratante de manteiga de karité E baunilha, tá Ele tem 200ml E é pra todos os tipos de pele Gente, esse hidratante Ele, ao mesmo tempo que ele é Meio gourmand, sabe Ele não é nem meio Ele é bastante gourmand, na verdade Ele tem aquela baunilha Que lembra sim perfume Só que ao mesmo tempo Tem alguma coisa nele Que me lembra biscoito de baunilha Alguma coisa no forno de baunilha Bolo de baunilha Ai, que delícia De hidratante Gente do céu Favorito Com certeza que eu vou comprar de novo Vou atrás dele Eu comprei esse daqui Se eu não me engano Foi nas lojas americanas Que eu achei dele Acho que foi nas lojas americanas Gente, que delícia Sabe, eu Eu Não Esse aqui eu comprei na internet Esse aqui eu comprei na internet Junto com um monte de Porque eu já usava Os sabonetes em barra dele Eu já usava Ele tem O sabonete em barra disso aqui Gente, deixa o banheiro tão cheiroso A pele fica tão cheirosa É maravilhoso, gente Esse aqui Meu querido Nossa Tá quase o favorito De todos esses Que eu vou mostrar agora Mas Todos esses são favoritos Então não dá pra escolher um Então, né Outro hidratante Que entrou Com os favoritos Com certeza do mês E não é o primeiro Não é o segundo Não é o terceiro Não me lembro qual Inúmerou todo esse hidratante Gente, mas Ai meu Deus O mais gourmand de todos Com certeza é esse, gente Com toda certeza Ele tem uma ação hidratante Bem gostosa Tá Aqui tá dizendo Que é 96 horas de hidratação Ai 96 horas Mas Né Tem aquela jogadinha de marketing Né Hidrata muito a pele Hidrata Realmente é um excelente hidratante Essa linha Cuide-se bem Da Da Boticário É muito boa, gente E esse cheiro Pra mim é o cheiro Mais cheiroso Da Da Boticário Amo Amo, 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 amo Ai que delícia Ele Vai sempre entrar Né Pros favoritos Mas como eu comecei a fazer Recentemente Os vídeos dos favoritos Então ele Com certeza Entra aí Pra esse vídeo E Fica a dica aí Uma boa hidratação E uma pele Essa aqui é pra formiga, tá gente Que gosta de cheiro doce Se joga Que É Certeiro Que tu vai amar Outro hidratante Que eu favoritei Tá até saindo aqui Esse aqui Eu comprei já De dois É Quando acabar Todos os Que eu tenho Eu já vou comprar outro Porque Gente Esse hidratante É muito 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 cheiroso Gente Muito cheiroso Já não tem nada a ver Com o gulet Gente Sim É Esse Esse hidratante Ele não tem nada de gourmand Tá Ele não tem nada de gourmand Ele tem um cheiro Que Me lembra algodão Nossa Lavanda É como se fosse uma mistura Sabe Algodão Lavanda Porque ele tem um Ele deixa a pele Gente Um veludo Um Veludo De todos De todos esses Esses daqui Ele não vai ser Assim Eu não sei Porque é difícil Não vou nem Sabe Não vou nem Enumerar De colocação Porque não dá Eu gostei de todos Esses daqui Entendeu Então Esse daqui Efeito hidratante Esse é um dos melhores Eu acredito Que seja o melhor De todos esses daqui É o que mais hidratou A minha pele Tá Esse Em segundos de hidratação Eu acredito Que o Ecos Maracujá E depois o O morango e leite Ali Mas esse Esse cheiro É uma delícia A pele Fica Um veludo Sabe É como se Criasse uma outra Camada de pele Assim Fofinha Por cima Sabe Puro veludo Gente A cor dele Até a cor do Do creme dele É meio lilás Sabe Ó Cozinha de lavanda Maravilhoso Esse cheiro Gente Que hidratação Gostosa Que fica Isso aqui Pra relaxar Chega de um dia De trabalho Cansada Sabe Passar isso daqui Sabe Se tiver a linha Toda Colônia Eu até fiz Uma resenha Dele Com toda a linha Desses produtos Vou até deixar Passando no card E gente É muito relaxante É incrível Como um cheiro Consegue relaxar Gente Isso aqui Consegue me relaxar Sério A hora do sono Junto com esse Pele dos sonhos Ai Fica muito bom Gente Pra relaxar Assim Nossa Tem cara De Sabe Daquela sexta-feira Que tu não vai sair Que tu tá muito cansada E tu quer descansar E sabe Quer passar alguma coisa Que te deixe relaxada Pra dormir É Pode se jogar Nesse Johnson Porque é muito bom Gente A hidratação é perfeita Outro De hidratante Desse mês Favorito Foi o Ecos maracujá Gente A popa Né Um néctar Desodorante Hidratante corporal Esse aqui é de 400ml Dá pra ficar comprando Refil Tá Quem já tem Esse frasco Já pode ficar comprando Refil Que é um pouquinho Mais em conta Né Eles não são muito caros Não Gente Mas Ah É o cheirinho De maracujá Refrescante Sabe O hidratante Ele O hidratante Ele até me lembra Alguma menta De maracujá Como se fosse uma menta Sabe Ele é tão refrescante Que ele tem um arzinho Assim de menta De maracujá Aquela coisa Mentolada Sabe Refrescante Mesmo Isso aqui Assim É tira e queda Pro calor Gente Ele junto com O A colônia dele Ele é muito gostoso Fica maravilhoso O cheiro Ele dá aquela hidratada Aquela refrescada Parece assim Que Sabe Você se jogou Assim Numa água Bem gelada Você tá mergulhando Numa água Bem gelada Ai Que delícia Ai Desculpa gente Balançou aqui Gente É muito gostoso Muito gostoso Tá super aprovado Eu amei Esse hidratante E Com certeza Sempre terei Né Na verdade Eu sempre Eu sempre já tive ele Né Eu só fico comprando O refil E abastece o pote Com refil E tá tudo certo Fica ótimo Até mais em conta Né Pra quem é revendedora Também mais em conta Então Tá tudo bem De hidratante ainda Continuando aqui Eu favorito O Nivea Creme Esse aqui não tem como Gente Não tem como Esse aqui já é mais Pra usar assim Nos ombros e rosto E colo Na região do colo Ó Tá acabando já Eu fiz um vídeo Que eu já comprei A lata grandona Dele Tá Essa aqui é Pequenininha De 29 gramas Mas eu comprei Uma de 180 gramas Se eu não me engano Vou deixar passando No card No vídeo de comprinhas E Só tá esperando Acabar esse daqui E já vou começar a usar Porque Não fica Não tem como ficar Sem essas latinhas Gente São maravilhosas Hidratam muito Infelizmente Não é tão barato Eu não acho Já tão barato Sabe Até essa pequena Aqui não é tão barata Mas Vale a pena Vale a pena Quero conhecer as outras Da linha da Nivea E essa aqui Tá super aprovada Mega favorita De agosto Com certeza Que hidratação boa Gente Isso aqui deixa o rosto No outro dia Parece um rostinho De bebê Sabe Esse meio Brilhosinho De úmido Nossa Maravilhoso De hidratante Também já de mãos Eu favorito Esse mês O encanto Delicadeza A flor da pele Flor de algodão Gente O cheiro desse aqui Me atrai muito Pra mim Essa linha aqui É a mais cheirosa Da linha encanto Mas infelizmente Como as marcas Estão de graça Ultimamente Descontinuaram Descontinuaram A linha A flor da pele A flor de algodão Foi descontinuada Infelizmente Porque era a melhor Ela e a de chá Então pra mim O melhor deles Era essa linha Que a flor da pele Que era a flor de algodão E o de chá verde Que por acaso É os dois Que saíram de linha Tiraram de linha Com certeza Demora muito Vão tirar até Os hidratantes de mão A colônia Já tiraram O óleo corporal Também já tiraram Infelizmente Então complicado Infelizmente As marcas Tem 10 De perfume Eu vou favoritar 4 Nesse vídeo O primeiro Vai ser O Pure Seduction Da marca Cuba Tá Vocês viram ele No vídeo De comprinhas Aí na semana Retrasada É Esse perfume Gente Ele é muito doce Muito 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 doce Gente Ele é uma delícia Esse perfume Ele não é alcoólico Tá Ele não sai alcoólico Na saída Ele não sai alcoólico Na saída Ele já sai doce Muito doce Gente Já sai doce Doce mesmo E ele é inspirado No Fantasy Da Britney Mas eu Ainda acho Que esse perfume Consegue ser mais doce Tem alguma coisa Diferente Que deixa ele Mais doce ainda Como se tivesse Mais nota De Como se tivesse Uma nota De biscoito Nele Ele consegue Ser mais doce Eu não sei Se é impressão Minha Mas eu acho Que ele tem Uma coisa Que é diferente Do Fantasy Que me agrada Muito Gosto muito Desse perfume Gente Ele entrou Para os favoritos Porque ele Tem uma fixação Até legal Para o preço Eu paguei R$29,90 Nele E é da lata De 100ml Daqueles Charotões Mas ele tem Uma fixação Até legal Ele fixa Por volta De 3 a 4 horas Na minha pele E projeta Mais uma hora Projetando Fica na roupa Ele vai ficando Na roupa Nossa No frio Ele fica muito melhor Que no calor Com certeza No frio Ele vai se adaptar Muito Muito bem E está super aprovado Eu gostei muito Não vou mais ficar Sem o Curse Duques Eu gostei muito Desse perfume O outro favorito Desse mês É o meu querido Luna Luna Intenso Gente Que perfume elegante Gente Meu Deus Esse perfume Ele é muito gostoso Vocês precisam Conhecer ele Eu já fiz resenha dele Aqui no canal Ainda essa semana Eu fiz a resenha dele Vou deixar passando Aqui em cima No card Ele é um perfume Que lembra noite Ele lembra noite Ele lembra Ele lembra mulher adulta Sabe Ele tem um doce Ele é doce Mas ele já não é esse doce aqui Que tem por exemplo No Curse Duques Ele é um doce Já mais Mais sério Mais Sabe Eu estou com o meu Vestido vermelho Aí no evento À noite E vou arrasar Com o meu cheiro E vai ser esse daqui E é esse daqui Gente do céu Que perfume sério Que perfume Mulher adulta Sabe Nossa incrível Eu não vou fazer resenha dele Porque já tem resenha dele Aqui no canal Confiram lá E o outro favorito É o Ilia Tradicional Tá gente Esse O Ilia O caso dele foi assim Ele O brilho desse perfume Foi ofuscado Pelo Ilia Secreto Né O irmão dele Chegou Para ofuscar ele Então Muita gente Esqueceu desse perfume Gente Mas esse perfume É muito bom Gente Esse perfume É bom É muito gostoso Ele é totalmente Abaumilhado Sabe Ele tem uma saída Que Ele lembra Flor de laranjeira Até porque eu disse Né Que eu uso com esse daqui Que me lembra também Flor de laranjeira Ele tem uma saída Que lembra flor de laranjeira Deve ser pelo pomelo rosa Né Ele tem nota De saída dele Pomelo rosa Pomelo rosa É a toranja Né gente É a toranja Misturada com laranja Com pomelo Né Que ficou a toranja Que é esse pomelo rosa E ele tem esse cheiro Gente De Sabe Dessa saída de flor de laranjeira Mas Tem umas frutas também Misturadas no meio E depois Gente Fica totalmente Abaunilhado Só que é uma baunilha Não aquela baunilha De comida É uma baunilha Mais séria Mais sabe Puxada Para Para Uma flor Nossa Que delícia De perfume Esse perfume É elegantíssimo E elegantíssimo Esse aqui É o frasco Feminino Gente É como se pegasse Uma essência feminina E simbolizasse A essência feminina Porque é muito feminino Esse perfume Gente Muito bom Esse perfume Outro que é o favorito De agosto É o Yes I Am Da Caixa Real Gente Ele é Ai gente Água na boca Define esse perfume Água na boca Sério É Ele remete a uma coisa Que lembra um cheiro De maquiagem Mas não se engane Ele é gourmand Tá Ele é bem gourmand Ele tem uma coisa Leitosa nele Sabe Que deixa aquele cremoso Já puxado Para uma coisa Leitosa Ele sai com essa Com essa coisa Que lembra essa menta Que lembra esse house Assim de cereja Sabe Essa Essa bala house Assim Essa coisa Meia mentolada Só que ele é Ele consegue ser Gourmand E consegue ser elegante Ao mesmo tempo Fizeram uma Nossa Casou super bem Todas as notas Desse perfume Tem resenha dele Também aqui no canal Então Confiram lá Ele é maravilhoso E de Cosméticos Assim De maquiagem Né Eu vou favoritar Com certeza Vai entrar sempre Não vai entrar sempre Para não ficar chato Né Só que Eu sou a louca Do iluminador Né Gente Eu tenho um outro vice Eu amo iluminadores E esse iluminador aqui É da Natura Tá É Gente É maravilhoso Gente Esse iluminador Se eu conseguir abrir Para vocês verem Né Vai ser muito bom Aqui ó Ele tem Essas Sabe Nossa Então gente Esse iluminador Ele é da Aquarela Tá Da Natura Da linha Aquarela E ele tem Umas partículas Sabe Tão 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 Bem iluminadas Uma Essa parte aqui É bem mais dourada Essa aqui Eu já gosto de passar Assim na parte do Do arco do cupido Ó Mais clarinha Não sei se dá Para vocês verem Aqui bem douradinha E aqui já mais Clarinha Nossa Eu gosto tanto Desse iluminador Gente Tanto 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 Uma graça Ele é da Aquarela E Eu acho que ele não é tão Tá tão caro não Eu acredito que eu comprei ele Por R$29,90 Ou menos Não lembro E o outro Que eu vou favoritar Também É este Batom líquido mate Da Natura Aquarela Também Gente Ele tem Uma cor Assim Vocês olham Assim no vidro Vermelhão Né Nossa Super vermelhão Tomate Mas não Ele tem Uma cor Assim Meio Melancia Sabe Cadê a luz Olhem a cor O meu swatch Olhem como é o meu swatch Misericórdia Gente Que cor linda Fica bocão mesmo Aquele bocão Imagina Um iluminador Desse Toda maquiada Com esse iluminador E este bocão Essa cor Desse bocão Gente Tudo de bom Isso aqui é tudo de bom Ele é muito mate mesmo Gente E não fica craquelando Sabe Não fica aqui Todo rachado Não Ele é muito bom Nossa Super favorito Tomara que não saia de linha Que é rápido que vem Né Essas campanhas da Natura Vem rápido Os batons Demoram muito A gente já se apaixona E eles já tiram E lançam outros Então gente Esses foram os meus favoritos Desse mês de agosto Tá Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Não se esqueça De se inscrever Nesse canal E deixar o seu joinha Aí pra me ajudar Tá bom Deixa o like aí Se inscreve Que todo mês Eu vou estar trazendo favoritos E resenha de perfumes Aqui no canal Que é o mais Que é o que eu mais faço Aqui no canal Né Então Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo E um beijão pra vocês E até o próximo Tchau